o rapaziada ó ó ó ele começa a cantar mais baixo tá vendo achei a coleira solta aqui galera ó a bicha tá braba hein vamos fazer a obra do racão aqui forte hein coleira solta é forte ombro da canhó piano fiote doido que cantão hein ó 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 Que bola, galera. Olha lá em cima ali, ó. Como eu disse para vocês aí, galera. Vamos lá. 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 Valeu. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.